E aí, já escolheu vinho? Escolha pra mim. Não, não dá. Não conheço. Não entendo de vinho. Você não disse que ganha a comissão? Então escolha pelo preço. Escolha o mais caro. Sério? Pensei que você tava brincando, né? Caramba! Legal! Peraí que eu já vou trazer. Que coisa assim? Vem cá, o cara quer o vinho mais caro. Eu tô conseguindo ver isso. Gustavo, eu falei que iria sossego. Se você vier me falar de problemas que eu tenho com a Receita Federal, considere-se despedido. Pô, Marcos, eu tô aqui curtindo um Scott. E eu não vou te falar de problema. Eu vou te falar só de amizade. Como é que é? Hoje eu tive a triste comprovação de uma verdade, Marcos. Que eu só tenho um único e verdadeiro amigo nessa vida. Você. Pô, Gustavo, você bebeu? Tô tomando um Scott aqui. Do jeito que você gosta. Com muito gelo e pouca água. Tudo bem, então tchau. Peraí que eu ia te falar. Eu ia te falar. Eu amo você. Você é o único ombro com que eu posso contar em todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, Marcos. Tá bom, mas vamos desligar que eu tô ocupado agora. Não, por você eu faço tudo. Eu faço tudo, mas porque eu sou amigo na hora de rir. Eu sou amigo na hora de chorar, na doença, na saúde. E olha, até que a morte nos separe. Desculpa, Gustavo, mas eu vou desligar. E olha, bebe, mas depois pega um táxi pra ir pra casa, ok? Português. Posso abrir? Por favor. Me dá aqui que eu abro. Não, não, não. Pelo amor de Deus que eu sou paga pra fazer isso. Não, por favor. Não, não, não. Questão de honra. Simbala, yeah. Quando vejo o sol beijando o mar. Vai ser o coração. Simbala. Pronto. Agora prova, né? Pra visitar é bom. Tá bom. Tá bom? Sabe por que eu fiquei com medo de afundar a rolha? Tá vendo aquele cara ali atrás, cabelo branco argentino? Ele é o gerente daqui que vive dando em cima de mim, né? Eu fico tentando não dar muita bola. Aí menina, você acredita que ontem eu fui abrir uma garrafa de vinho, claro, arrebentei a rolha toda pra variar. Eu não vi porcaria de vinte reais. Aí você acredita que o desgraçado do argentino falou que ia descontar do meu salário? Mas eu fiquei tão louca que eu fui lá, gritei, espirnei, falei com ele. Ele só olhou pra mim, assim, uma baixa, né? Falou, Dorinha, podemos negociar. Podemos negociar. Esse cara é louco. Será que ele achou o quê? Que eu ia dormir com ele por causa de vinte reais? Você não quer tomar uma taça de vinho comigo? Ah, não. Eu não posso, né? Ih, seu Maradona ali, me ver fazendo uma coisa dessas, nem sei. Acho que ele me come viva. E o que você faz quando sai daqui? Eu? Ah, eu não tenho refresco, não. Eu tenho uma filha pequena, daqui a pouco tenho que botar ela pra dormir. Tá até numa festinha de criança, daqui a pouco tá indo pra casa. Mas ela, dá impressionante. Minha bichinha, assim, não dorme de jeito nenhum. Já vou. Ai, gente, homem vive invocado. Lá vou eu. Já achei gente boa pra caramba, sabia? Pra caramba. Ai, garota, que susto. Olha aqui, ó. Falando da peste, é isso aqui. Chegou. Rafaela, o que a gente combinou? Eu não falei que era da festa pra casa? Gente, cadê o Flavinho, pô? Ele teve que voltar pra sorveteria. Me pediu pra trazer a Rafaela. Eu queria levar ela pra casa, mas ela me deu uma mordida na mão. Olha só. Não, desculpa. Desculpa. Garota, você não tem vergonha, não? Ô, mãe, ele me arrastou pela rua. Você tinha que ver. Você não queria ver. Mas, mãe, você ainda nem tinha cantado parabéns. Tá, tá, tá. Tudo bem, gente. Pode deixá-la comigo que hoje eu vou sair mais cedo. Briga... Olha, desculpa, tá? Brigadão. Beijo. Rafaela, você cansa a minha beleza. Ô, Dora, o que está acontecendo? Ela não tinha que ter aparecido aqui, entendeu, seu Garcia? Ela tinha que ter ido direto pra casa. Você, minha querida, você não pode estar brigando com a tua filha no meio do restaurante. Meu cliente. Tô ligada. Desculpa, tá? Pode deixar. Tô ligada. Você tá vendo, né? Você tá vendo. Daqui a pouco eu perco o emprego por sua causa. Agora você vai ficar aqui quieta, sem fazer bagunça, que eu vou pegar papel e lápis pra você desenhar. Ouviu, né? Não, garota. Não vai dormir, não, hein? Não vai dormir, não, porque eu não vou te carregar no colo depois. Não, vou te levar na casa. Ah, tá debochando. Sabe o que você é de mim? Sou a filha. Não, minha cruz. É isso que você é, minha cruz. Mas eu também te amo, palhaça. Tchau. Senta aí. Tem que obedecer a mamãe, hein? Ela é muito estressada. Estressada? Hum, ela grita o tempo todo. Que aí? O quê? Olha só, gente. Você é o que você tá fazendo? Rafaela! O que você tá falando aí, já sentada na mesa? Ela disse que você é estressada. Ah, estressada. Não é que ela aprendeu essa palavra ontem na televisão? Agora fica repetindo o tempo todo. Mas ela disse por que eu sou estressada. Quem me deixa estressada? Florita! Tchau, tituinho. Ai, meu Deus do Maradona. Hoje tá de lascar. Aqui, ó, quieta. Dá licença, viu? Sem fazer bagunça. Aproveita e faz um desenho bem bacana pra esse tio aí. Não dá seu nariz aqui que tá merecendo de uma coelha não. Não, não! Ok. Sai fora. Ela tá brava, hein? O que eu passo? Aqui a gente pode tomar banho de mar sem roupa. Tem vontade. Claro que eu vou entrar. Você tem que entrar também, né? Tudo bem, eu entro. Só não posso molhar o celular. Bora, dá pra cá. Bolsa. Segura aí, bota ali. Você também tem que entrar pelado. Pelado! Ei! Meus olhos e nos beijo iluminados de melão. Sobre um céu branro, eu jogo de umaёр kind of Babylon. Babylon! Ei, de Babylon, Babylon! Baby, de Babilônia, Babilônia Baby, de Babilônia Baby, de Babilônia Baby, de Babilônia Baby, de Babilônia É que a mamãe esteve na casa da Ingrid ontem à noite, sabe? Ela deu um flagrante na paixão no quarto do Jorge. Acha que eu não devia te prevenir? Pra você saber que tá sendo feito de boba? Espera pra ver, Lu. Olha aqui, Lu. Divirta-se aí, viu? Porque o Jorge já tá se divertindo por aqui, hein? Sai. Cai fora. Todo mundo, todo mundo. Vocês só vão me atrapalhar aqui. Eu só quero uma pessoa pra me ajudar aqui, por favor. Vamos, Isabel. Deixa a minha, que ela tem mais jeito pra isso. Vai, Lu. Tá muito feia. Tá bom. Com licença, minha. Amor, eu só escorreguei. Foi só isso, né? Tá, tudo bem. Tudo bem, Renatinha. Tudo bem. Vou ter que lavar esses ferimentos aqui com água e sabão, por favor. Amor, deixa eu te pedir uma coisa. Fala, amor. Não me dá aquele banho de água fria, pelo amor de Deus. Não vou te dar banho de água fria. Eu não vou te dar banho. O que você me deu aquela vez? Tudo bem, meu amor. Só vou limpar esses ferimentos aqui, tá? Pra poder fazer um curativo. Tá doendo. Tá bom? Tudo bem, meu amor. Eu tô doendo. Lia, além da água e do sabão, traz uma toalhinha, por favor. Tá, tá bom. Tchau. Obrigado. O que fizeram com você, Renatinha? Amor, amor, eu te juro, eu tava super numa boa. Eu tava comemorando. Olha pra mim, Miguel. Eu bebi um pouco. Eu não vou negar, eu bebi. Mas aí, a gente tava numa festa. Tava curtindo, se divertindo. Todo mundo pulando, assim. Aí, de repente, eu caí. Eu caí, todo mundo pisou em cima de mim, amor. Sim, você vai morrer, meu amor. Amor, eu te juro que eu não tava fazendo nada de errado. Eu tava subindo numa boa. Eu não tava mexendo com ninguém. Eu tava numa boa. Ai. Cuidado, cuidado. Calma, calma. Você acredita em mim, amor? Pode acred... Olha, Miguel, acredita em mim. Eu não acredito. Eu não fiz nada de errado, amor. Amorzinho, você tem que parar com isso. Você tem que ouvir o que eu te falo. Você tem que fazer o que eu te peço, meu amor. Eu tenho que me deixar cuidar de você. Eu sou médico, eu sei quem que vai curar você, meu bem. Eu fui. Amor, eu te juro, por tudo que é mais sagrado nesse mundo, eu não... Ai, calma, tá doendo demais, amor. Tudo bem, tudo bem. Eu não... Eu faço tempo que eu não tava fazendo nada de errado. O que aconteceu? Foi uma coisa... Foi... Foi... Amor, amor. Eu já pedi pra você. Não me faz ter pena de você. Mas eu ter raiva de você, eu ter pena de você, não me faz ter pena de você, Renata. Você tá com pena de mim? Eu não tô com pena de você ainda, tá? Ainda não, mas se eu tiver pena... O que que vai acontecer, meu amor? Se tudo continuar assim, a gente termina o nosso namoro. O casamento nunca mais. Amor... Ai... Amor... Deixa eu tirar isso aqui. Não fala isso, viu? A gente vai... A gente vai casar. Olha aqui pra mim. Eu não tô doente. A única coisa que falta... É um trabalho na minha vida. Alguma coisa que eu goste de fazer, sabe? Ô... Que do céu? Quero ser alguém na vida, como qualquer um, entendeu? Meu amor, você vai ser alguém, eu garanto pra você, mas você precisa estar inteira, Renata. Como é que você vai ser alguém assim, Renata? Você precisa... Você precisa se cuidar, Renata. Se tratar ou me deixar te cuidar. Eu vou me cuidar. Eu prometo. Eu prometo. Deixa eu sair. Eu gostei de novo. Mais uma vez, meu amor. Cuidado, meu amor. Eu tô com cuidado, meu amor. Eu vou me cuidar, eu juro. Por tudo que é mais sagrado, meu amor. Eu te amo demais, eu não quero te perder. Eu vou ter que te trancar aqui, hein? Pra ver se você não faz besteira. Porque eu tô com você. Eu tô com você. Eu tô com você, mas eu juro. Lia, ela pode ficar aqui? Pode. A minha mãe... Eu preciso... Eu acho que eu fiz a minha mãe... Deixa eu aviso a sua mãe, tá? Eu aviso ela. Você pode deixar. Você vai ficar aqui, você vai descansar. Você vai comer. Você vai comer, Renata. Se você não comer, se você não quiser me obedecer, eu também... Deixa eu ver. Eu preciso falar. Eu vou fazer tudo direitinho. Tudo que você mandar, eu vou fazer, meu amor. Por aqui, Renatinha. Olha, seus dedos, todos inchados. Como é que vai entrar uma aliança aqui que me discha? E aí, Renatinha? Estou dando a aliança. Dá um beijo. Ai, amor. Não. Eu não sei. Adiós. Desculpa. Desculpa, tá? Desculpa, Renata. Desculpa, tá? Desculpa. Desculpa. Eu queria ver isso. Desculpa, meu amor. Desculpa. Não, não. Não precisa chorar, não. Não. Eu não sei se eu tenho mais pena de você ou dela. Carmen. Tá. Eu não sei... Eu não sei... Não sei se eu matar. Sem see. Eu não sei.. Ai, ai! Stay away from me! Calma, calma, não precisa gritar. Não precisa gritar. Você tá bem? Brasileiro? É impressionante ter brasileiro em todos os lugares do mundo. Posso dizer que sou japonês se você preferir. Não tem problema. Não tem graça. Cá, você falou comigo em português. Como é que você sabia que eu era brasileira? Eu vi sua foto numa revista. Tudo bem. Desculpa. Mas você tava me seguindo. Seguindo não é bem a palavra. Acompanhando, talvez. Uma mulher famosa, bonita, andando sozinha por aqui, fotografando. Você chamou minha atenção, eu também sou fotógrafo. Você vê algum problema numa mulher andar sozinha por aqui? Aqui ou em qualquer lugar do mundo. Bom, com licença. Muito obrigada pela ajuda. Eu acho saída sozinha. Pois não. Se precisar de ajuda, é só gritar. Eu não sou a molenga. O que você tá pensando? Com licença. Uma cobra! Onde? Espera, não se mexe. Não se mexe, não se mexe. Cadê? Calma, calma, calma. Não se mexe. Não se mexe, não se mexe. Por quê? Não se mexe. Ai, 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 não muda, não. Ai, 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 não, meu Deus. Vai embora, calma. Pronto. Pronto, foi embora. Tudo bem? Agora deixa de ser orgulhosa. Eu te mostro como é que a gente sai daqui. Vem cá. Vem. Vem, vamos. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Vai trocando as feias. Vai trocando essas feias. Olha só, tô tão quietinha hoje. Parece uma mozinha comportada. Tô gostando de ver, hein, garota? Pode entrar no TV da escola. Deus, é milagre. Não, milagre. Sem eu mandar, sem eu brigar. Será que finalmente você ficou com juízo, garota? Sabe o que eu tava pensando? Nem adivinha. Me leva pra passear naquela lancha que você foi hoje? Me leva. Ah, tá. Agora eu entendi tudo. Então você faz dever pensando no passeio, na lancha, nas brincar. Agora eu entendi tudo. Ah, mãe. Tá bom, tá bom. Um dia se der o levo, tá? Promete. Prometo. Tá fazendo figa não, né? Ó. Promete agora. Prometo. Esse negócio é grande. Cuidado. Tá aí. Pronto. Mais um. Pronto. Muito obrigada mais uma vez. Você foi muito gentil. Foi um prazer. Tchau. Cuidado. Não, tudo bem. Mustafa, você me espera só mais um minutinho, que eu vou ver se eu acho um lance bonito pra Luciana. Depois eu vou parar num lugar pra tomar uma guinha. Tá bom? Obrigada. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Você está agindo como se fosse uma madrasta mexida, mãe. Eu só falei para o seu bem. Você falou para o meu bem? Como é que você fala para o meu bem? Eu estou completamente infeliz. Luciana, eu sou muito mais experiente que você. Eu estou acostumada a esse tipo de homem que fica ali, ó, rondando o modelo só para se aproveitar. O que é isso? Você acha o que aconteceu com você? Por acaso, obrigatoriamente, vai acontecer comigo? Não somos iguais? Aliás, somos completamente diferentes, como água e vinho? Só que essas coisas se repetem, meu amor. Luciana, isso se repete com todas as modelos em todos os lugares do mundo. Por que você está dizendo que ele quer aparecer? Por quê? Ele está lá, meu Deus do céu, tão tranquilo, como se estivesse livre, sabe? Que pudesse fazer completamente o que viesse na mente, na cabeça. Ele é o problema dele. Agora você não pode se oferecer. Ah, e você pode se oferecer? Não, claro que eu também não posso. Claro que não, porque eu sou casada. E olha só, deixa eu uma coisa clara aqui. Não é porque eu sou casada com o seu pai, não. Fosse com quem fosse, eu não posso me comportar como se eu fosse uma menininha solteira. Sim, mas eu sou uma menina solteira. Ah, é? É. É, eu achei que você tivesse namorado e quisesse casar com ele. Namorado que está no Rio de Janeiro? Ah, não conta, tá? Namorado que eu nem sei o que está fazendo lá no Rio de Janeiro. Aliás, eu sei sim, porque minha irmã me ligou para me contar o que ele está fazendo no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, mas... Vocês não estavam no aeroporto? Não se despediram completamente apaixonados? Não estou falando de amor, tá? Despedida em aeroporto é como se fosse em filme. É tão bonito, é tão comovente. Lu, eu não quero só que você se precipite. Eu não quero que você tome uma atitude que você possa se arrepender depois. É só isso. Que os olhos não veem e o coração não sente? Não é assim? Então, ninguém vai ficar sabendo o que eu fiz aqui? Só se você contar? Aí sim. Eu não vou contar. Claro que eu não vou contar. Faça você o que fizer. Mas tenta se preservar. Tenta se preservar até para você ser respeitada. Helena, você teve milhões de namorados, pelo amor de Deus. Sim, Luciano, eu tive milhões de namorados, mas eu tive um de cada vez. Então, por que você mentiu? Então, por que você mentiu? Eu menti. É, por que você não contou direitinho como foi esse encontro com ele? Não, mas eu menti. Eu não menti. Eu só não entrei em detalhes, porque a China achava importante só isso. Nada mais. Ah, um garoto. Um garoto que espantou a cobra com um pedaço de pau. Que historinha para boi dormir, hein? E olha que ele disse que você não tem jeito de mulher casada, hein? Se ele disse que você não tem jeito de mulher casada, meu amor, é porque você fez ele pensar isso. Ele não falou em jeito. Ele falou em cara. Porque eu sou nova, não parece... Olha... Olha aqui, menina, eu não tenho satisfações para te dar. Você está entendendo? Ah, e eu tenho que te dar satisfações, por acaso? Pois então, ó, você faça o que você quiser. Eu vou fazer e me deixa fazer, porque você não vai me ensinar. Tá? Aliás, meu amor, eu estou sendo muito leal a você. Se você fosse leal, você não teria mandado para o seu pai as fotos que a gente fez em Paris com o Carlos e o Fernando. Ah, agora eu entendi. Mas, Helena, me diz uma coisa. Por que você quer esconder uma noite tão inocente? Eu mandei as fotos para o Jorge. Eu, por exemplo, eu não tenho problema em nenhum que o Jorge saiba que eu saí, que eu dancei, que eu me diverti. Aliás, é até bom que ele saiba, porque eu gosto mesmo de me divertir. Eu não ia esconder, Luciana. Ah, não. Não, não ia esconder. Sabe por quê? Porque eu não ia esconder, porque eu não tinha nada para esconder. Só que a mulher dele sou eu. Se alguém tinha que mandar essas fotos para ele, era eu, não você. Só que as fotos eram minhas. E ele é o meu pai. Você estava nelas. Azar. Os transtornos alimentares costumam se iniciar na adolescência ou no início da fase adulta. Estão divididos em três tipos. Anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar periódica. Pessoas com anorexia nervosa desenvolvem preocupações com alimentação e aumento de peso. A anorexia acontece normalmente com as mulheres. Está muito relacionado com conflitos sexuais e emocionais. Existe um componente genético, mas o ambiente influencia muito. Por exemplo, se a mãe e as amigas se preocupam muito com o peso. Quem não se preocupa com o peso, me diz? O problema é se preocupar demais, entendeu? De forma doentia, Renata. Você está ouvindo, só prestando atenção. Tira esse óculos, Renata. Eu escuto com os olhos. Eu gostaria de acrescentar que, não raramente, esses pacientes têm, além do transtorno alimentar, algumas comorbidades. Comorbidade é quando o paciente tem mais de uma patologia psiquiátrica. Como, por exemplo, anorexia nervosa, mas abuso de substâncias, como o álcool e a anfetamina. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, por favor, nessas fotos, que são de casos muito graves. Ai, que horror. Como são magras. Pior é que elas não acham. Algumas delas ainda se acham bem gordas. Que tristeza. Que tristeza, meu Deus. Ainda bem que eu não sou assim. Muitas vezes, pessoas que têm anorexia nervosa acabam optando por beber para não comer. E aí são duas questões. Elas bebem porque a bebida altera o estado de consciência e elas querem isso. E, por outro lado, beber é uma forma de não comer, porque a bebida tem fontes calóricas e tira a fome. Algumas matérias publicadas sobre esse assunto referem-se a essa comorbidade, anorexia mais alcoolismo, como anorexia alcoólica. Bom, aí vira uma bomba atômica. Uma pessoa que tem anorexia e alcoolismo, por exemplo, tem os dois transtornos que mais levam à morte. O senhor me desculpe, ela passou mal, por isso eu que saí. Com licença. Bom, vamos continuar. Eu estava falando dos transtornos que podem levar à morte. Vem! Vem! É isso aí.